Música Ai galera, vocês morrem muito fácil Toma Tá mutado Ai galera, vocês morrem muito fácil, hein Eu morro muito fácil Bora x1 Ih, tá me chamando pro x1 Não vai aguentar não, tá Ah, bora Bora Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Bora Ai, houve um equívoco aqui Pabllo tá rindo da minha cara Ele acha que ele é quem? Não lhe interessa Bora x1 mesmo? Bora Vambora então, hein Já tô animada Quem tem sala? Complicou Quero ver se o povo da Rocinha é bom contra o Campo Grande É o quê? Quê? Não é do I? Da Rocinha contra o Campo Grande? É Aqui é do PU É mentira Ah Foi o Campo Grande melhor Não, o Campo Grande Nunca nem ouvi falar É tão pequeno Que eu nunca nem ouvi falar Já morreram aqui, ó Olha lá Ai, vou até tirar um selfie Enquanto vocês aí se matam Depois eu mato todo mundo Ficar com mais kill Tem cara com vocês aí, galera? Toma Ai, morri, cara Que tiro mentiroso Nada a ver Tem como alguém me salvar aqui, gente? Não Talita? Morre muito fácil Não, eu não morro muito fácil não, cara Mas é que foi um bug do jogo aqui agora Como essa bala... Bala mentirosa Não tinha como ela pegar em mim Realmente Vai, Thalita Eu confio Ai, bala mentirosa Que pegou na Thalita também, né, Thalita? Fala, mano Confirma Confirma, viu? Lá eu tô falando, cara Ah, bom Esse Free Fire tá tirando com a gente Que o Free Fire tá Menosprezando as mulheres Que merda Só pega nas mulheres, bala Não, tá bem, bala Viu, Thalita? Concordou É porque é verdade É, mesmo Também, né? Jogadora Cara, a mulher joga melhor que todo mundo Caraca Ela... Ela tá concordando Porque é verdade mesmo, cara Mas é porque é muito ruim falar A gente tem que mostrar Ela ganha de mim no chifre Cara, comigo Aí, já deitou um, tá vendo? Cara, tem que respeitar Tem que respeitar, entendeu? Peraí A Maria só corre Pronto, agora sim Agora sim A voz dela De pro player De gata Tem cara aqui na minha frente, Thalita Bora, vamos conversar Bora, bora, bora Dá cola Marquei E o cara não dá cara Ai, tomei, tomei Tomei lá do cantinho Cuidado aí Cuidado que eu tomei do cantinho Vamos ver se ela Tá lá Vai dar, vai dar Ai, obrigada Nada Cuidado com as costas Não vou ver se eu consigo ter cor Tá, tem que ver cara Ó, tô atirando Marquei um Caraca, peraí Tá contigo aí? Tá, tá Ah, vou matar Ai, botou gelo Volta aqui Volta aqui Feia Matei Ai Tô tomando tiro Ó, tá curando Tá curando aí embaixo Terry Vamos embora Terry Desce daí Tá com medo Meu Deus do céu Tá construindo Tá construindo o cara Ó, tem cara comigo aqui, cara Vai ser Tá doido Ai, matei mais um Vem logo, gente Pelo amor de Deus Eu vou morrer Ele moveu Ele moveu Em cima da casa Mamãe que desceu Será que ele se matou? Suicida Essa menina Estrela pra cá O que eu faço, gente? O que eu faço? O que eu faço? Ó, tá ali, tá ali Não estão gelando Tem um só Ai, pera, pera Vou dar uma up na cara dele Não vou dar nada Ai, ai Consegui, consegui Tá bom, tá bom Consegui fazer o que eu queria Consegui, fiz aquilo Que eu jamais pensei Que eu conseguiria fazer Mas eu fiz Ah, não acredito nisso, não O que foi? Me dá minha desert aí Ô, Terry Pega minha desert Ladrãozinho Ladrão Ele nem usa Ele fica em cima da casa Dá a desert dela Valeu Muito bem Você é pedreira Cara, comigo Pois é Sai, tchau Ó, da casa Ai, tomei Ai Nossa senhora O cara morreu longe Que eu não sei Dentro do trailer Tomou na cara Que isso Que bala bonita Tá comigo Vamos aqui Ai Batei Miserável Ó, o Terry Que toa, cara Tadinho Agora eu senti pé no dele Caralho, minhas costas Eu tenho ficado mal Será Era brincadeira E tem mais um É verdade A gente chama e fala Que é brincadeira Tadinho Tadinho Tão todo mundo aí Tomara que ele não tenha Levado pro coração, cara Tadinho O que é isso Vamos embora Vamos embora Ai, tem cara Do lado, ó Covarde Me atirando Quando eu não tava vendo Covardia isso Ó, tomou Cara, tem uns caras desafiantes Ele no outro time É Sem contar que é tudo O Pado Nem Nem ponte O Pado puxa Ele que toou Acho que ele se sentiu Mago, a gente ficou zoando Ele que ele só ficava Em cima das casas Mas, porra Ele só ficava Em cima das casas mesmo É, mas é verdade Eu ia aceitar E falar Não, gente Vou ficar no chão Com você É a estratégia Era a estratégia dele Jogou várias Fake news Ai, costa Não, não é costa, não Tá muito meado Mas cadê Ai, conseguiu Vou curar Vou curar, gente Pera aí Vou curar Já me ruxaram Vambora, Terry Ah, batei Um Terry Terry, boot agora Terry, outra versão Outro multiverso dele Ah, pelo menos ele fica no chão Dessa vez Tadinho Pera aí Ai, me matou Tá vendo Ele gruda na cara Engraçado, né É, ele ainda farpa Tá, ele me farpou Uma hora, esse Pabllo Eu vou pegar dois Vai dar merda Vai dar merda Vai Boa Alguém me dá saúde O gelinho? Vou dar aqui Pro teu gelinho Ai, acabou meu dinheiro Olha lá Onde está jogando Tá Ela estava em terceiro Olha lá O próximo Meu pai está lá Está tudo ruim Com todo respeito Eles só jogaram bem na final Eles estão cagando É, tipo Eles não chegam na final Então pra eles é médio Eles vão passar à direita Cara na frente Estão passando Estão passando mesmo Cuidado aí Do ladinho Cuidado aí Tá ali Tá lá Estão lá No drop Que isso Deixou todo mundo Na granada Só gelo Vou botar gelo aqui Pra tentar curar Vai sair Mas não sei Ai, gente Que que foi isso Eles foram muito Na crocodilância Agora, cara É verdade Assassinos Não jogam na granada Então É Esse coral Esse Luiz Miguel aí Vai criar X1 Bora esse X1 aí Ele me chamou pro X1 Bora X1 com ele Com esse menino Eu não sei É o Nunes Dex Nunes Chama ela também, Thalita Bora X2 X1 Eu contra vocês dois X2 É Eu cria a sala Vou criar Tá bom, então Então vambora Pera aí Vou criar a sala Tchau